Bom dia! Você é daquelas pessoas que recebe alguém e você apresenta, você mostra todas as suas intimidades e as suas coisas pessoais a pessoas que te visitam constantemente? Pois eu vou apresentar pra você aqui agora uma passagem que isso também acontecia com o rei de Israel e foi a grande destruição desse rei. Eu vou ler pra você aqui em Isaías, no capítulo 39 e no versículo 4 sobre esse acontecimento. E disse ele, que foi que virou em tua casa? E disse Ezequias, virou tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu deixasse de lhe mostrar. Então disse Isaías a Ezequias, ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa, com o que entesourar os teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Ezequias, ele havia ficado doente? E aí ele sarou da doença. E um povo que morava em Babilônia, eles vieram visitar Ezequias, depois que ele sarou. Mas na verdade, eles não vieram visitar Ezequias. Eles vieram ver as fraquezas que existiam dentro de Israel e dentro da dependência do rei Ezequias. E aí eles conseguiram entrar. E quando eles vieram entrando e visitaram o rei, o rei imaginou que aqueles homens seriam amigos dele. Porque ele pensou, bom, no pior momento da minha vida, no momento em que eu fiquei doente e ainda estou em recuperação, essas pessoas vieram me visitar. Se eles estão comigo nesse momento ruim, porque eles são meus amigos. Aí o rei mostrou para aqueles homens os paióis de armas, mostrou os tesouros que ele tinha, mostrou todas as dependências do palácio. E aí quando eles foram embora, Ezequias chegou e disse, o que foram que eles viram aqui? Aí Ezequias disse, o que eu li para você? Eles viram tudo, viram minhas armas, viram os tesouros, viram todas as dependências do meu palácio. Aí Isaías falou, olha, vai chegar um dia em que tudo que eles viram aqui eles levarão. Porque eles descobriram as fraquezas, os pontos fracos do palácio de Ezequias. E da mesma forma pode estar acontecendo com você, com a sua família. Pessoas estão vindo nas suas casas não para visitar você, mas para ver os pontos fracos da sua vida. De repente você não consegue resolver o teu problema conjugal, você não consegue aconselhar os teus filhos, da forma em que você gostaria que eles andassem, porque pessoas vêm até a sua casa para descobrir as fraquezas familiar, as fraquezas pessoais que você tem, e depois elas começam a dar palpite naquilo que você está tentando resolver. E aí você não consegue. De repente pessoas estão entrando nas suas casas, não para visitar você, mas para ver como você organiza a sua vida financeira, para ver como você organiza a sua vida conjugal, para ver como você consegue pagar a prestação do seu carro. Poxa, mas fulano, como ele consegue pagar aquele carro? Como ele consegue pagar aquela casa? Poxa, eu preciso saber como. E aí essas pessoas estão entrando nas suas dependências, não para te ver, mas para descobrir os pontos fracos. E aí você começa a reclamar com a esposa. Poxa, por que a gente não consegue resolver isso, não consegue resolver aquilo? Porque pessoas estão infiltrando para descobrir os seus erros. E aí o que acontece? Você, com falta do conhecimento, do entendimento e de saber o porquê é que aquelas pessoas estão ali, muitas vezes você expõe a tua vida conjugal a elas. Muitas vezes você expõe a tua vida familiar a elas, contando os problemas dos seus filhos, contando o problema do seu marido ou da sua esposa. E aí, meu amigo, você está como rei Ezequias, entregando as tuas particularidades a pessoas que não vão te ajudar a resolver. Que, na verdade, elas estão aí para catar todos os teus pontos fracos. Mas, a partir de hoje, começa a observar quem está entrando na sua casa, que realmente gosta de você, que realmente querem te ajudar. Nem sempre as visitas na sua casa são bem-vindas. Há algumas que podem estar colhendo as informações que tão preciosas que você tem e você não consegue mais resolver. Talvez seja por isso que você está em total desespero e você já não consegue ajuda de ninguém, porque essas pessoas, elas mesmo é que estão acabando com a sua vida. Tanto financeira, tanto conjugal e quanto familiar. Então, essa é a palavra de hoje e um abraço a você e até amanhã.